Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Fofoca TV News. Gostaria de pedir o seu like antes de mais nada, a sua inscrição, o seu compartilhamento e vamos falar sobre essa notícia que está se espalhando em todo o Brasil e pode provocar uma grande mudança. Bolsonaro pode ter cometido três crimes nesse novo escândalo da Covaxin e pode sim ganhar um impeachment, ou pelo menos dar entrada ao processo de impeachment. O presidente pode ser cometido por esses três crimes ao não comunicar à Polícia Federal as suspeitas de corrupção na compra da Covaxin. A avaliação foi feita por especialistas e são várias irregularidades que foram levadas até o presidente pelo deputado Luiz Miranda e o seu irmão. De acordo ainda com informações especialistas, Bolsonaro deveria pedir a abertura da investigação na Polícia Federal. No entanto, nenhum registro de investigação foi encontrado na Polícia Federal. Nesse cenário, portanto, Bolsonaro pode ser acometido ao crime de prevaricação com decências com o crime de responsabilidade, o que poderia, sim, desencadear num pedido de impeachment. O presidente tem a obrigação de solicitar a abertura de investigações para apurar suspeitas de corrupção quando recebe algum tipo de denúncia, principalmente de parlamentares, cumprindo o seu ofício em benefício da sociedade. Mas não foi isso que ele fez. Outro crime que pode cair sobre o Bolsonaro é o de condescendência criminosa. Nesse caso, como ele é um gestor público, ele deveria ter responsabilizado ou comunicado às autoridades sobre esses crimes cometidos pelos seus subordinados. Novamente, a informação que se tem é que o Bolsonaro tomou conhecimento dessas irregularidades, mas nada fez, tá? Então, agora, iniciará ali os processos de investigação, né? E o Bolsonaro poderá, sim, ser responsabilizado e ser impeachmado. Deixe a tua opinião aqui nos comentários, deixe o teu like, inscreva-se nesse canal e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho